24 horas. Gustavo Mello é professor de gerenciamento de riscos. Qual é a sua opinião? Isso é um problema da Aerolíneas Argentina ou isso é um problema que, né, em geral, que está atacando a Argentina? Um pouco das duas coisas quando você fala da Argentina. Não é uma crise sistêmica mundial, não é uma crise da aviação, como alguns especialistas deram entrevista e tal. Não é verdade, não é a minha opinião. A minha opinião é o seguinte, Aerolíneas Argentina foi privatizada em 1991 com uma dívida incrível. A empresa que assumiu Aerolíneas Argentina, que é o grupo Marzan, é um grupo espanhol que não tinha nenhuma expertise em administrar sozinho uma linha aérea do tamanho da Aerolíneas Argentina. Comprou Aerolíneas Argentina por um dólar. Por um dólar, um preço simbólico. Um dólar e mais a dívida? Um dólar para assumir a dívida. Para assumir a dívida. Assumir a empresa com a dívida. Foi um preço simbólico. Eles administram, eles têm 5% da Espanair, que é uma linha aérea grande na Espanha e voa para toda a Europa. A Espanair é 95% daquela escandinava SAS. Os outros 5% são desse grupo, que é uma grande operadora de turismo, é a 11ª maior operadora de turismo do mundo. Ela também tem, aí sim, o capital integral de uma outra companhia aérea que se chama Air Comet, que é uma empresa exclusivamente de voos charter. Então ela não tem e nunca teve nenhuma gestão sobre uma linha aérea na mão dela. Assumiu a Aerolinas Argentina em 1991, não conseguiu controlar, fazer a empresa crescer, pagar suas dívidas e sanear a empresa. Ela... Ela...